O que é o rancinho? Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na caiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Levanto de madrugada Pego a minha enxada e começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca Pra fisgar uns bagra e pra nós almoçar Depois arranco umas mandioca E jogo na água pra elas estragar Pra cebar peixe graúdo Eu faço de tudo pra não trabalhar Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na caiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Vou chamar o anizião Cabocubão pra tarrafiar Ele dá uma tarrafiada Que precisa quatro pra poder puxar Dia desses lá no corvo Ele apichou a sua tarrafinha Pegou cinco giripoca Uma onça parda e dezoito galinha Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na caiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Tudo aqui no meu ranchinho É bem simplesinho Vou falar pra vocês É um farturão danado Nós pega dourado E sorta através A peixaiama miúda Nós tem uma vara Que é pra comparar Se não der um metro e meio Nós sorta o bichinho Pra eles me orar Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele enrosca o anzor Na caiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Quando vai escurecendo Nós volta pro rancho É hora de jantar Um arroz com cambuquira Um franguinho caipira Que é pra variar Depois nós ferra no truco Joga umas partidas Que é pra relaxar Aí nós vai dormir tranquilo Pra no outro dia Nós voltar a pescar Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele enrosca o anzor Na caiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Dando banho na minhoca De noite ele queima no sor